Música Ser responsável pelo país todo Dá muito trabalho pra gente Se a gente não estivesse aqui Todas as focas que precisam de ajuda Não receberiam cuidado Música 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 Eu percebi logo de cara Que a nadadeira traseira dela Estava muito inchada Então Nós fizemos uma radiografia Música 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 Esta foi a primeira vez Que fizemos uma amputação Numa foca Foi um longo dia Dez horas de cirurgia Finalmente Por volta das seis da tarde Ela começou a recobrar a consciência O que foi ótimo E nos deixou super orgulhosos Eles disseram que ela pode ir pra casa comigo Eu amo a Egg Quando eu olho pros olhos dela Eu vejo a força e a determinação que ela tem Ela é super animada e curiosa Ela é simplesmente a coisa mais fofa do mundo Ela tem vontade de viver com certeza Mas como ela sofreu muitos traumas quando era filhote Ainda tem muita coisa pra aprender 3, 2, 1 Abram as galinhas Vamos, vamos Cookie, é hora de ir Isso Muito bem, meninas É isso aí Agora sim Olha lá As focas são tão duronas Elas conseguem segurar a respiração por 30 minutos Conseguem fugir de tubarões E conseguem tolerar um frio intenso Mas ao mesmo tempo São muito vulneráveis As focas recém-nascidas Nas primeiras duas ou três semanas Tem uma pelagem branca Que não é impermeável Elas precisam ficar secas E dependem totalmente da mãe pra se alimentar Até que ganhem peso E troquem a pelagem Para poderem entrar no mar Grande parte da costa irlandesa é linda Mas também é muito rochosa e difícil Não há muitas áreas que ficam acima do nível da maré alta Quando cair uma tempestade muito intensa Muitos filhotes são arrastados pelas ondas E ficam órfãos Este é o único centro de resgate de focas da Irlanda Ou seja, se não pudermos resgatar uma foca Ela vai ficar na praia Então fazemos de tudo Para ajudar toda e qualquer foca que precise Nós lutamos por elas Para que elas sobrevivam E se não pudermos resgatar uma apaixonada E Ber護ta E porque este volta É o único centro de resgate